O que está ali é grande e está andando rápido. Fujam! Vai, vai, vai! Cuidado! Vocês têm que sair daí, estão me ouvindo? É o Tyler Owens. Ele diz que é caçador de tornados. Se sentirem ele, vocês! Eu disse, se sentirem ele, vocês! Beleza, vamos nessa! Ah, ele é perfeito! Ele é incrível! Vocês acharam que podiam destruir um tornado? Nunca tivemos uma chance. Você quer uma? Cuidado! Você assume que tem medo? E encara. Temos mais um! São gêmeos! É só isso? Não. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!